Senhores, boa tarde. Boa tarde a todos. Qual é o crime que existe em você se instalar naquilo que é seu, já que você contribui? Então, aqueles que são filiados do Simpojude deveriam tomar a iniciativa, a coragem, já que não estão concordando com a atual direção, que não está trabalhando para o servidor, mas para o patrão, e tomar a instalação, a posse do imóvel e lá permanecer. Juntar 300, 400, 500 filiados. Porque se eu fosse filiado, a essa altura do campeonato, eu já tinha tomado aquele imóvel lá, já tinha botado aqueles diretores para correr de lá e convocado novas eleições. Porque até o presidente do tribunal parece que foi ludibriado, publicou recentemente, ontem de ontem, salvo engano, preste atenção, um decreto retroativo a março reconhecendo a indisponibilidade dos servidores, cuja eleição foi realizado intermuros, intercorpóres, e que não convocou essencialmente todos, todos os filiados. E o principal, e o principal, as pessoas estão descontentes com ele, com o presidente e a gestão. Ora, se você está descontente e não tem solução, você se desfilia. Mas se eu, eu fosse filiado, eu já tinha aglutinado, reunido, 300, 400, 500 filiados, e já tinha invadido o imóvel e já permaneceria lá até que ele saísse e pudéssemos convocar novas eleições. Mas falta coragem a Edmo, falta coragem a Zezé, falta coragem a quem teria de direito de liderança a tomar iniciativa pra tirar esse cidadão de lá da qualidade de presidente e a sua diretoria, tá? Os senhores que são filiados deveriam, sim, tomar essa iniciativa. Ou, na justa razão, descontentes que estão continuarem se desfiliando. Porque sem dinheiro, acaba a mamata e eles acabam por entregar realmente a diretoria. Agora, se os senhores querem os filiados lá no Cipojude, tô dando o nome, Simpojude, se os senhores querem filiados lá no Cipojude, os senhores deveriam invadir o imóvel, manter-se na posse do imóvel, porque não ia ter reintegração de posse certa. Porque se os senhores são filiados e o imóvel pertence aos filiados, logo os senhores teriam direito de permanecer, dormir e lá ficar, até que nova eleição fosse convocada pra que tirasse daquele cidadão de lá. É o único jeito. Ou continua se desfiliando, ou invade e toma posse daquilo que é dos senhores. Não é meu, porque eu não sou filiado, graças a Deus. Porque eu sou uma pessoa de atitude. Eu sou uma pessoa de atitude. Eu não vou ficar me lascando, me arrombando, enquanto eu tô vendo o sindicato receber 11 milhões de reais, nego fanfuando, passeando de carro pra cima e pra baixo, se dando bem com o motorista, gastando, sem prestar efetivamente contas. Cadê o recibo, amigo? Cadê a nota fiscal dos 850 mil reais? Cadê? Que vocês pagaram, dizem que pagaram de honorários advogados. Cadê? Quer dizer, nós vamos ter que provocar o CNJ pra provocar a OAB pra saber cadê a nota fiscal disso aí. Então o jeito que tem é botar a turma pra correr. E vocês não tão cometendo ilegalidade não, hein? Não tão. Estaria sim. Se fosse um desfiliado, um qualquer, que quisesse invadir o imóvel que não lhes pertence. Mas o imóvel do Simpojude pertence ao filiado do Simpojude, podendo ele lá permanecer noite e dia até que se convoquem novas eleições extraordinárias e que tirem essa diretoria omissa e miserável de lá. Pronto. Pérdolária. Que só faz gastar. Tá dado o recado. Espero que sigam. Sejam homens com dignidade e sigam.